Pessoal da polícia passando, viatura policial passando, quando ali uma cena de um homem tentando matar o idoso, o idoso todo ensanguentado. O cara foi preso. Quando ele foi preso, claro, ele deu a justificativa, falou o porquê que ele estava tentando matar aquele homem. Por que que foi, Gabriel? Conta essa história pra gente. Exatamente, viu, Branquinho? Esse caso aconteceu da madrugada do sábado pro domingo. Os policiais estavam fazendo um patrulhamento aqui na cidade de Goiânia quando se depararam, então, com um homem dando socos e pulando em cima da cabeça da vítima, que depois foi identificada como idoso de 80 anos. Os policiais agiram rapidamente justamente pra evitar o pior nesse caso, né? Porque as agressões eram muito fortes e quando os policiais chegaram a entrar ali no terminal, tinha muito sangue espalhado ali por toda a plataforma. A gente vai conversar aqui com o tenente Kleber, que é do batalhão de terminal, porque foi graças a essa ação rápida da polícia que o pior não aconteceu, né, tenente? Boa noite. Boa noite, boa noite, Douglas. Boa noite, pessoal que está aí em casa. Sim, é um fato que choca, mesmo a gente sendo policial, pela barbaridade das ações do sujeito. Ele é um indivíduo de 29 anos de idade e agrediu esse senhor de 80 anos de idade. Nós, como você disse, nós temos um patrulhamento do batalhão de terminal que é chamado Corujão, que é um patrulhamento que ele é desenvolvido especialmente nas madrugadas para garantir a segurança. E esse indivíduo, ele estava ali tão determinado, entretido ali, cometendo o desígnio dele ali, que não teve dificuldade da viatura aproximar e agarrar ele ali. E o que choca, né, ele dizer que, sem ré, eu confesso, e dizer que só não matou porque os policiais interviram ali na situação. Ele chegou a nem perceber que os policiais haviam chegado no local, né? Sim, os policiais patrulhando com o giroflex ligado ali e ele continuou. Só quando estava bem próximo que ele tentou arrastar esse senhor e ele diz ali no depoimento dele que ele arrastou para os policiais não verem e ele acaba de matar ele a pedradas ali atrás daqueles quiosques que tem ali no terminal. Nós, inclusive, temos um vídeo, o Branquinho, do momento em que esse homem, ele confessa que realmente queria matar e a gente mostra esse vídeo para você agora. A intenção era matar, né? Era matar ele. E você ia matar ele, né? Ia matar ele. Aí eu chutei, chutei a cara dele e não, não sei o que, não é o Cicindo. Eu fiz na cabeça dele, eu fiz pedra aqui, eu vou lá, eu vou buscar, o cara foi trazer ela até aqui para que eu provasse o senhor o depoimento. E depois você ia fazer o que com ele ali? Você ia arrastar ele? Eu ia arrastar ele, eu ia matar ele. Exatamente. Tenente, eu só quero saber agora o motivo. O que ele disse quando chegou ali na delegacia? Por que ele teria, então, feito tudo isso? Preliminarmente, ele está autuado pela tentativa de homicídio, com qualificadora por ser motivo fútil. E ainda existe a questão do agravante, pela questão dele ser idoso, e também mais um outro agravante da questão de não oferecer resistência. E ele alega que esse cidadão que está em situação de rua, que o senhor simplesmente mexeu com a namorada dele, com a mulher dele. Obrigado, senhor, pelas informações. Então, está aí, graças à ação rápida da polícia, o pior não aconteceu nesse caso. Que bom que o batalhão de terminal tem esse policiamento na madrugada, né, pessoal? Evitou uma morte. Agora, quanto noiado aí, a gente sabe, né, gente? Ah, meu amigo, pra cima de nós aqui, ali no Dergão, a gente sabe o que tem lá no Dergão, onde você estava, meu irmão? Ali o senhor foi lá, aquele tipo de coisa lá, e pá, e coisa e tal, e o cara aproveitou pra ir lá e roubar. Ia matar, pra roubar, inclusive. Pra cima de nós não, irmão, a gente conhece a capital aqui. A gente sabe como é o esquema ali atrás, ali no Dergão. Nem conhece que mexeu com a mulher sua, não. Mentira, mentira. Valeu, Gabriel, agradeço aí o Tenente Kleber, todas as equipes do batalhão de terminal. Fala pra ele mandar um abraço pro Tenente Coronel Tarley também, meu amigo.